Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Enquanto 2020 tava sendo um ano repleto de momentos desastrosos, jogos adiados e pandemia descontrolada, a gente também ficou por dentro de que 2021 seria um ano não só melhor, mas também de novos jogos incríveis pra gente jogar. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e no vídeo de hoje, galera, é dia da gente ficar antenado sobre o lado azul da força, né? Com os 10 exclusivos da Sony mais esperados de 2021. Em breve eu também vou compartilhar com vocês sobre as grandes explosividades promissoras do Xbox pra esse ano, tá? Mas por enquanto, bora lá que 2021 promete ser um ano lendário no PlayStation 5. Pra começar, a gente inicia falando sobre uma boa quantidade de gamers, né? Que ficou de olho em Returnal, que mais parece o Mass Effect caprichado. Jogando em terceira pessoa, a gente vai se deparar com um personagem que tá em viagem espacial, né? Mas que acaba ali fazendo um pouso forçado em um planeta hostil repleto de criaturas medonhas. Returnal é um jogo de ação frenético muito chamativo, tá galera? E com uma atmosfera que também promete ser muito assustadora. A Sony chamou nossa atenção de diversas maneiras com muitos jogos interessantes antes e depois, né? De já ter anunciado o PlayStation 5, tá galera? Mas uma das mais interessantes foi Canna Bridge of Spirits. Game esse que parece ter fortes pitadas ali, né? Semelhantes às criações da Pixel. Aqui, a gente joga em terceira pessoa, né? E controla Canna. Uma jovem destinada a proteger um vilarejo que infelizmente foi dominado pelo mal. Em específico, Canna precisa ajudar também, né? Almas perdidas a encontrarem o seu caminho da paz. O jogo promete cenários incrivelmente coloridos e repletos de vida, além também de uma boa ênfase no uso das novas tecnologias do DualSense. A Teen Ninja já tá pronta pra comemorar os seus 4 anos de matança de demônio exclusiva da Sony, hein galera? Com visuais aí em 4K e suporte até 120 frames, além de telas de carregamento absurdamente rápidas, a coleção do Nioh traz o primeiro e o segundo título em um só disco. Pra quem ainda não conhece muito da franquia, Nioh pode facilmente ser considerado um jogo muito parecido com o Onimush do passado. E também com fortes ali pegadas da série Souls, mas claro, né? Com uma jogabilidade muito mais acelerada e sanguinária. Além disso, a franquia oferece uma vasta grade de habilidades pro personagem, além de várias armas e um sistema de postura fenomenal. Pra quem não conhece a franquia, essa é uma ótima escolha pra jogar no seu PlayStation 5. Apesar da gente não saber muito, sabemos o suficiente pra entender que Gran Turismo retornou, finalmente, né galera? E o melhor, com a promessa de ser semelhante aos grandes clássicos da franquia. Onde, por sinal, a gente sabe que foram os melhores. Com um grande foco no Ray Tracing e em telas de carregamento ultra rápidas, o sétimo jogo da série retorna com modos clássicos, bem ali como recursos, né? Que também foram aplicados no GT Sport. Além do mais, a Polyphone disse que o feedback hábito do DualSense vai ser muito sentido aqui no jogo, tá galera? Principalmente na calibração dos pneus dos carros e na hora de usar a zebra nas curvas. O que mais me chamou a atenção é que a desenvolvedora deixou bem explícito que Gran Turismo 7 vai ser uma mistura de novas tecnologias, né? Juntamente com a jogabilidade dos clássicos imbatíveis da série. Um dos RPGs mais esperados já faz um bom tempo pela indústria gamer é Project Awakening, tá galera? Aqui tem notícias boas, mas também não tão agradáveis para os donos de PlayStation 4, tá? Esse exclusivo do PS4 está sendo produzido pela Psy Games já faz um bom tempo, mas a desenvolvedora deixou bem claro em uma entrevista recente que o jogo pode ser planejado somente para a nova geração de consoles. Afinal de contas, o lema da desenvolvedora é qualidade. A Sony diz que vai dar suporte a muitos jogos do PS5 e do PS4, tá pessoal? Mas isso não quer dizer que vão ser todos os seus jogos. Por enquanto, a gente sabe que Project Awakening vai chegar no PS4 e também na nova geração da Sony. Até porque a Psy Games deixou bem claro que o título se trata de um exclusivo e não de um jogo multiplataforma. Um dos maiores sucessos culturais do PS4 foi Horizon Zero Dawn, tá? Mas a gente sabe bem disso. O resultado dessas críticas positivas levou a Guerrilla Games a continuar essa jornada com Horizon Forbidden West, que leva a Eloy em novos lugares fantásticos repletos de biomas e diversidade climática. Além disso, o grande mistério da sua origem ainda continua aqui, tá pessoal? Como também novas máquinas, novas tribos e um lugar proibido para a gente explorar. Esse RPG jogado em terceira pessoa pode marcar fácil a geração PlayStation 5 em 2021. Outro desenvolvimento esperado para 2021 é Project Yachty, tá galera? Que traz ali uma jogabilidade absurdamente parecida com o Final Fantasy XV, tá? Prometido para chegar no PlayStation 5 e no PC, o jogo traz a história de uma personagem que acabou sendo lançada em um mundo onde ela sequer faz ideia de como ela foi parar lá. Não se sabe muito sobre o game ainda, mas a gente viu detalhes ali como uma personagem feminina usando roupas modernas em um mundo diferente da época que ela vive. Além do mais, ela tem poderes de manipular o ambiente ao seu redor e de executar saltos a longa distância. Logo depois da Insonic termina o incrível Spider-Man Miles Morales agora ela está totalmente focada em Ratchet & Clank Rift Apart que mesmo antes do PlayStation 5 ser anunciado ele já causou muito alvoroço, tá? Principalmente na insana quantidade de pixels e transição de mundos com o SSD brutal do console. Dessa vez, essa dupla insana retorna com a capacidade de viajar no tempo através de portais. O problema é que Ratchet acaba se separando de Clank depois que um portal foi fechado impedindo eles de se encontrar novamente. Com uma insana quantidade de vida, cores e objetos em movimento ao mesmo tempo, Ratchet & Clank é um dos jogos mais interessantes pra gente conferir isso no PlayStation 5. Até com tanto jogo insano nessa lista pra gente conferir que vai ficar difícil se a gente ver a luz do sol, né galera? Meu Deus! E Final Fantasy XVI vai ser também um dos grandes motivos disso acontecer. Depois do trailer anunciado recentemente com breves imagens de gameplay a Square Enix deixou bem claro que o jogo está em total produção. O remake do VII foi incrivelmente brilhante e a desenvolvedora obteve resultados positivos com aquele lançamento. Então, é praticamente certo afirmar que Final Fantasy XVI vai ser um dos RPGs mais impressionantes que pode também marcar essa geração de consoles. Pra fechar essa lista com chave de ouro não tem como negar que God of War é uma franquia que definiu a história do PlayStation de diversas maneiras, né galera? Eu sei que o título de 2018 pegou muita gente de surpresa ali, né? E causou uma certa divisão de águas na sua câmera de jogabilidade. Mas vou te falar, viu? Isso não fez nem cócegas no que diz respeito ao sucesso gigantesco que faz essa franquia. Sabendo disso, a Sony prometeu que em 2021 Kratos e Atreus vão continuar lutando pela sobrevivência no mundo nórdico. Mas que agora a parada vai ser ainda mais séria no icônico Ragnarok que é a guerra final do mundo nórdico. Pois é, jovens, ao que tudo indica, a Sony tá mais do que preparada pra trazer jogos lendários em 2021, tá? E além desses jogos que eu citei na lista, a gente também tem Ghost War Tokyo e Deathloop, que são jogos exclusivos temporários de um ano. Temos também Strayne, onde você controla um gato em terceira pessoa em uma época cyberpunk e tem também Destruction All Stars e Lost Suicide, que é um exclusivo promissor da Sony que também pode chegar no PlayStation 5 e ser lançado esse ano ainda, tá? Mas e aí, qual que é o jogo mais top da lista que você viu até agora? Comenta aqui embaixo e ó, não pode esquecer do likezão grandioso se você gostou do vídeo, tá? Ele ajuda muito o canal a crescer e ser mais recomendado. Se quiser ficar por dentro de outras listas insanas aqui do canal, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações. Eu tô sempre trazendo novidades, tá pessoal? Aí o YouTube vai te avisar sempre quando eu publicar um vídeo novo. Um grande abraço e uma ótima semana pra todos vocês. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri